Mais floração da semana aqui para vocês, olha, nosso Criptantus híbrido da casa, um Criptantus bem interessante, tá? Tá florindo pela primeira vez. Nosso Antúrio talmone aqui vai continuar por muito tempo. Se você observar aqui, olha, tem um pólenzinho. Tomara que essa planta frutifique para a gente semear. Aqui tem um Sirtopode, um Alice, soltando o haste floral. Também vai ser a primeira vez que eu vejo essa planta florindo. Gusmania sanguínea, todo ano um espetáculo, essa planta é maravilhosa. Tá só começando, isso daqui vai durar muito tempo ainda. E essa Bilberge aqui que eu já mostrei aí nos nossos Reels também. Tenho como o Bilberge amena virides, mas tenho minhas dúvidas se a classificação é essa mesmo. Talvez seja um híbrido qualquer. Algumas pessoas sugeriram que possa ser uma Aleluia, e eu não acredito que seja, porque eu tenho a Aleluia aqui. E a Aleluia é um bojo fechado, bem longo, diferente dessa. Planta linda também.